Carol, a gente acabou de assistir um painel falando de IA e bases de dados reais. Falando de IA, como é que a Branete está se organizando para abraçar esse novo mundo, esse ecossistema que está se criando em torno disso? Bom, eu vou começar falando usando o IA. Eu dei um exemplo aqui que ele é muito emblemático para nós, porque a Branete, ela cada vez mais vem crescendo nas suas diretorias, criou a diretoria de IA, justamente para tratar de todos esses temas. Mas, em primeiro lugar, nós tivemos que começar a usar a IA para conseguir atender todos os associados, para conseguir compilar na velocidade que os associados querem tudo o que está acontecendo em torno de IA e para poder promover o nosso propósito, que é tanto o networking, trazer toda a comunidade de internet, todos os associados, para discutir as melhores práticas, quanto também vamos usar, estamos usando o IA na nossa consulta pública, que estamos fazendo em conjunto com o ITS, para ouvir toda a sociedade, mercado, academia, jornalistas e todos que quiserem colaborar, consultam o que queremos da IA, para mapear o que queremos da IA e apresentar isso para os reguladores como forma de colaborar com a melhor regulamentação de IA que a gente pode ter no Brasil e eu acredito que a gente vai ter. Em relação a essa consulta pública, qual é o sentimento, qual é o feedback que vocês têm até aqui de participação, de sugestões? Olha, o número de colaborações efetivas que a gente já tem, ele supera o número de colaborações que nós temos pelos canais governamentais. A gente vê isso como um complemento, como uma iniciativa quantitativa, lógico que a gente vai complementar com o qualitativo que vem dos canais oficiais, mas a ideia é também complementar como iniciativa privada o que a gente pode oferecer nesse momento em que todo mundo tem que estar juntos. Então, um primeiro tópico é esse, a quantidade de contribuições, já superou 200 contribuições. Nós temos mais de 5 mil pessoas cadastradas para entender o que queremos da IA. e nós temos visto, nós dividimos a primeira fase da consulta em eixos. Como foi no Marco Civil, nós estamos inspirados e replicando a questão da primeira fase sem eixos. Emprego, competitividade, acesso, temas gerais, riscos, que é um tema super importante. E, assim, tem muitas coisas ali que a gente já conseguiu tirar, mas, para citar só algumas, de forma não exaustiva, uma preocupação extremamente grande da sociedade em como usar a IA para mitigar os efeitos do momento ambiental do país. Então, a sociedade acredita que a IA pode nos ajudar a achar as respostas que nós estamos procurando e que ela deve ser melhor utilizada para isso. Comentários muito fortes em relação à competitividade. Então, como manter tudo o que nós vimos aqui no painel, como, por exemplo, a Blip, a OLX, trazendo o Brasil para a ponta da competitividade, para também figurar nesse cenário. Uma preocupação muito grande com riscos, como a gente mitiga os riscos da IA. E aqui eu vou aproveitar o momento para reforçar, que, assim, sim, nós temos que regular os riscos, mas tem um papel muito importante de todas as empresas de aplicar, olhar para a LGPD. A LGPD se aplica à IA, né? A IA não é um mundo novo. Além disso, quais outros riscos nós temos que tratar, mitigar? A questão do alto risco, da IA ser de alto risco, ser diferente da IA de baixo risco, que a IA não pode ter um custo regulatório muito alto, porque, senão, a gente inviabiliza a inovação. O tema da educação, as pessoas muito preocupadas em se educar com a IA. O tema do emprego, né? De um lado, as pessoas preocupadas em perder o emprego, de outro, as pessoas preocupadas em aproveitar as oportunidades. E, de uma forma geral, o que a gente tem visto nos nossos mapas de calor é que existem muitas preocupações com a IA e muito ânimo, uma visão muito positiva da IA. A maior parte dos temas, o mapa de calor está deixando os dois polos muito iguais, o que, para nós, é uma resposta de que nós precisamos regular risco e oportunidades com o mesmo peso no PL. Perfeito. Agora, uma primeira avaliação da regulamentação proposta. Vocês identificaram pontos que precisam de melhoria ou de mudança? Olha, não existe PL perfeito. Então, sim, tem pontos de melhoria, tem pontos que são muito importantes. E a Branete está contribuindo, mas a ideia, também pegando o gancho aqui do nosso painel, cujo tópico era IA baseada em dados reais. Eu trouxe muito isso, que nós estamos procurando os dados reais para fazer uma colaboração efetiva. Ou seja, não é opinativa, do ponto de vista, é opinativa, mas não é tão subjetiva. Ela é objetiva baseada em dados reais. Outro dia, eu ouvi de um colega que não é do direito, um engenheiro, falando assim, ah, o marco civil foi uma lei que pegou, agora está em revisão, a gente também está acompanhando, mas foi uma lei que pegou. E a gente entende por que essa lei pegou. Porque ela foi uma lei que foi a primeira construção coletiva, foi a primeira lei que houve uma consulta pública nos canais digitais do governo. Então, a gente entende que a lei que pega, ela também tem esse embasamento em dados reais. E é o que nós estamos tentando reproduzir agora, para essa nova fase da internet, a Web3, que já é baseada em dados reais. Agora, um outro ponto que você comentou, que é esse trabalho com os associados, para difundir melhores práticas e tal. Como é que isso está se dando na prática? Olha, é um trabalho, eu gosto muito, eu ia falar um trabalho de supercussões, que eu gosto muito, porque o DNA da Abranet é um DNA de inovação, e é um campo que a gente ainda não tem tudo muito bem estabelecido. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente promove discussões, networking, entre os diversos grupos, que eu já convido, desde já, venham para a Abranet, venham participar, venham participar do networking, venham participar dessa construção, do que a gente chama de governança da iniciativa privada. Fábio, nós estamos numa era onde é a era da colaboração, né? Lógico, respeitado o sigilo, respeitadas as práticas de cada companhia, mas para fixar os princípios da governança, a gente precisa entender que a inteligência está nas pontas. Então, o que eu estou fazendo de bom que pode ser aproveitado por você? O que eu estou conhecendo com a empresa de pagamentos, que a empresa de educação pode aproveitar? E eu sempre cito o eixo da segurança cibernética, do nosso time, do comitê de segurança cibernética, que também tem ajudado. Então, a gente está dividindo também eixos, está promovendo esse networking, está também bebendo da consulta, está ouvindo os associados, o que falta, e está trazendo materiais complementares. Por exemplo, o IBGC lançou hoje o código de melhores práticas em governança corporativa para a inteligência artificial. Amanhã a gente já dissemina nos informativos, nos grupos, e depois colhe a opinião dos associados, para a gente conseguir construir junto, construirmos juntos as melhores práticas de governança. Sem esquecer sempre, pessoal, que isso já é unanimidade, da transparência. Como a gente pode deixar claro que a gente está usando IA para perder um pouco desse medo de falar de IA e trazer IA para junto e aumentar o accountability, na falta de uma palavra em português, mas esse accountability é melhor. E a divisão, seja do ponto de vista positivo ou seja do ponto de vista de risco, quando a gente precisar entender onde está IA, onde foi usada, se alucinou, se não alucinou, e onde a gente vai achar a solução.